E fala galera, beleza? Eu sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um tutorial Se você é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e deixa seu like nesse vídeo Porque ele vai estar resolvendo o seu problema Bom pessoal, então a dica de hoje para vocês é como você apagar o histórico de pesquisas do Google Então, é um passo a passo bem simples Eu vou ensinar aqui para vocês que faz as pesquisas normalmente pelo Google Chrome, como no meu caso Então o que você vai fazer pessoal? Você vai entrar aqui no menu, vai procurar aqui no aplicativo do Google Chrome Vai entrar nele normalmente Caso ele abra uma aba, você fecha aqui todas as abas Seleciona aqui, fecha as abas Vai adicionar uma aba Aí logo aqui pessoal, você vai selecionar aqui a opção os três pontinhos no canto superior direito Selecionei Logo após, vou selecionar a guia histórico Selecionei a guia histórico No meu caso pessoal, eu vou apagar aqui todo o histórico Então eu vou clicar aqui em limpar, dados de navegação Bom pessoal, então Vou selecionar aqui apenas algumas opções No caso eu quero apagar só o histórico Eu vou deselecionar essa opção aqui pessoal, imagens, arquivos armazenados e memória cache E os cookies dos sites, que são os meus logins que eu fiz nos sites No caso eu não quero ser desconectado Vou selecionar aqui a opção que eu quero apagar o histórico No meu caso eu vou apagar todo o período Você pode apagar apenas as últimas 24 horas No caso a última hora, os últimos sete dias, as últimas quatro semanas Fica a seu critério No meu caso vai ser todo o período Selecionei Se você começar aqui no modo básico Se aparecer, você desmarca as opções Que é aquela mesma opção de avançado No meu caso aqui, como eu vou estar apagando todo Eu vou selecionar a opção lá no modo avançado Mas você desmarca aqui essa opção Cookies e dados dos sites E imagens e arquivos armazenados Caso você não queira apagar as suas imagens E nem que sua conta Google seja desconectada de algum site Então foi isso ali Apenas é o histórico de navegação que você vai apagar Fez isso ali Confirmou Se não está marcada as outras opções Deixei marcada apenas O histórico de navegação Agora você clica em Limpar dados Bom pessoal, cliquei aqui E pronto Meus dados de navegação foram apagados Agora eu vou voltar aqui no meu Google Pronto pessoal Vou aqui em histórico Vou em histórico E as páginas visitadas são exibidas aqui Então pessoal, não tem nenhuma página visitada Essa era o dia que eu tinha para vocês aí Para estar apagando o seu histórico Então já aproveita aí Se inscreve no canal Deixa seu like E eu vou ficando por aqui Tchau Tchau